Quando o bicho é foda, você, tipo, te dá uma parada de tipo, mano, que do caralho, você é louco. Isso que eu ia te perguntar, pô, já não teve situações que você falou, tô cagado de medo, mas eu vou fazer porque eu sou o Richard, foda-se, vamos lá. Não, tô com medo, eu sou o Richard, beleza, mas assim, eu tenho medo, cara, tenho medo. Você já ficou com medo? Pô, mamba, por exemplo, eu fiz a mamba negra, uma das serpentes mais peçonhentas, assim, uma mais fodida do mundo, por quê? Porque é um demônio colocar no corpo de uma cobra, cara, não é uma cobra qualquer, é um demônio que tá ali. Fica, fodeu, matou. Não, e é brava, morde pra caralho, tem 4 metros de comprimento, ou seja, a quantidade de veneno é muito grande, é um elapídeo, ou seja, é parente dos venenos mais fodas do planeta, que é da naja, da cobra coral que a gente tem aqui, ela é da mesma família desses elapídeos, ou seja, e um bicho mordedor que não respeita nada. Tá o tempo todo mordendo, e os dentes inoculadores são na frente, ou seja, não tem como errar. E assim, é uma morte horrível, porque você tá vivo ainda, mas as pessoas, os seus sinais são, já deu como morto, e aí você escuta os caras falando assim. Morreu, meu Deus. E você tá falando, não, estou aqui ainda, pessoal, acreditem em mim. Caralho. É uma morte escrota, entendeu? Mano, ela meio que te invalida ali, tá ligado? É, você não consegue mexer nada, mas você ainda, o teu cérebro tá escutando o que tá acontecendo em volta, mas você não consegue demonstrar os seus sinais vitais de acordo, entendeu? E as pessoas acham que ele foi para falar, isso já foi. E você fala, não, estou aqui.